Fala pessoal, chegamos aqui de novo ao canal e hoje eu quero falar sobre Beuzebú, o senhor das moscas. Não sei se você sabe isso, mas no inferno o diabo também tem hierarquias e os anjos tem nome, os demônios tem nome, assim como no reino de Deus, que afinal de contas ele é um copiador barato, né? Ele faz aqueles xerox falsos, não autenticados e um dos nomes de satanás é Beuzebú, Jesus até fala isso lá nos quatro evangelhos, ele cita a palavra Beuzebú e interessante que a palavra Beuzebú, ela significa senhor das moscas, senhor das moscas. Nós vivemos hoje numa época muito avançada da medicina, então a gente nem sabe isso que eu vou falar aqui agora, mas no passado era muito comum as pessoas terem feridas, porque trabalhava no campo, lidava com animais, com agricultura, e as pessoas se machucavam constantemente. E o que que acontecia? Como não tinha antibiótico, não tinha curativos, não tinha nada, as moscas e os mosquitos pousavam nos machucados e infeccionavam. E como que eles faziam pra isso não acontecer? Primeiro eles limpavam o machucado com água e depois eles jogavam óleo, azeite, unção. Por quê? Porque mosca, mosquito, pernilongo, eles detestam óleo, de qualquer jeito. E dessa forma a ferida não se infeccionava. Na nossa alma é a mesma coisa, gente. A maioria de nós vivemos ataques constantes. Eu tenho conversado com muitas pessoas que estão vivendo ataques na mente o tempo todo. Na verdade não vou nem dizer que são ataques. São tendências que nós já temos. A ansiedade, tendência à depressão, tendência ao medo, tendência ao pessimismo, tendência ao coitadismo, ao vitimismo. Ai, ninguém me ama, ai. A maioria dos seres humanos já vivem meio abalados. Por tudo, pela vida, pelas lutas, pelas pandemias, pelas solidões, pelas traições dos outros seres humanos. Isso a gente já vive no mundo normal. O que que você está na sasso? O Beuzebú, ele olha de lá e fala assim, Hum, identifiquei uma feridinha nele. Identifiquei uma carência nela. Identifiquei um machucado ali na vida dele. Vou lá pousar e acabar de infeccionar aquilo ali. Vou lá transformar esse machucado num câncer bem maior. E aí, gente, o que que ocorre? Aquilo que era só uma luta interna, que era só uma batalha na mente, se transforma, então, numa guerra espiritual. A gente vê isso, claro, na vida de Judas. Judas tinha um problema com dinheiro. Era um problema só de Judas. Não era o diabo que fez isso com Judas, não. Mas quando o diabo viu que Judas tinha esse problema, a Bíblia diz no livro de Mateus assim, Então Satanás induziu Judas a vender Jesus por 30 moedas de prata. Satanás só infeccionou um machucado que Judas já tinha. Assim é com a gente também. O diabo, ele vem com um ataque espiritual, depois de nos analisar e ver quais áreas frágeis, frias, complicadas que nós temos. E aí ele vem e coloca a larva dele. E ele vem e infecciona. E aquilo que era uma pequena falta de perdão na nossa vida, vira sabe o quê? Uma raiz de amargura. E aquilo que era uma tristezazinha aqui, que vinha, vira sabe o quê? Uma depressão profunda. E aquilo que era simplesmente um pecadinho, que a gente cometia de vez em quando, vira sabe o quê? Um vício incurável. Satanás então, ele só deteriora e piora, infecciona aquilo que começou como uma pequena doença. É isso que o diabo faz, é isso que o Beuzebú faz. Qual a cura para tudo isso? O óleo. O óleo do Espírito Santo é um são que vem de Deus, que quebra o julgo. Nós precisamos urgentemente pedir o Espírito Santo para ungir as áreas feridas da nossa vida. Porque senão, Satanás vai lá colocar larva, vai infeccionar a gente. E nós estaremos perdidos. É hora de você clamar. É hora de você ser sincero e dizer, Deus, essa área da minha vida está fraca, está infeccionando, está ruim. Venha e coloque o óleo do teu Espírito sobre mim. Pai, eu abençoo cada pessoa e eu te peço hoje que haja cura nessas áreas frágeis, nessas situações complicadas, que o Senhor das moscas não encontre lugar para pousar em nós, brechas que ele possa infeccionar, mas que o teu Espírito nos sare de tudo para a gente viver vidas curadas e não sermos mortos por uma infecção que seria facilmente tratada. Faz isso na nossa vida, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp que você faz parte. Passa na loja do Lucinho, gente, adquira essa camiseta, olha que bacana. Ouça o som do céu. E tem aqui esses dois headphonezinhos, como se você estivesse ouvindo realmente o som do céu. Essa é mais uma camisa da nova coleção da loja do Lucinho. Passa lá e adquire. Nas compras acima de R$140, você tem um frete grátis para todo o Brasil. E também, se você quiser ir com a gente para Israel, em 2022 iremos duas vezes. Vamos para Grécia e Israel em abril e vamos para Egito e Israel em outubro. Acesse agora o site viajecomlucinho.com.br Faça sua inscrição, porque elas já estão acabando. e a gente vai ver com a gente para Israel. E aí vai me ver com a gente.